O programa de hoje fala sobre o lixo e nós estamos vivendo na era da tecnologia. Você já sabe o que fazer com o seu lixo tecnológico? Aquele computador usado e aqueles aparelhos eletrônicos? Não sabe? Você vai saber agora. Roda a VT. Bom dia pessoal da Palavado. Eu sou o Denildo Machado, estudante universitário da UFBA. Faço ciência da computação aqui e também participo do programa Onda Digital, que é um programa permanente da universidade e que tem por objetivo fazer a metareciclagem através da reapropriação de lixo tecnológico e transformá-lo em material de consumo novamente. Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil existem aproximadamente 80 milhões de computadores em uso. Agora imagine que esses computadores estão ficando obsoletos e por conta disso vão precisar serem substituídos. Imaginem só a enxurrada de celulares, tablets e outros eletrônicos que circulam pelo país. Um recente relatório da ONU afirma que 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico são produzidas por ano no mundo e o Brasil é um dos maiores produtores. Por isso precisamos nos conscientizar da importância do descarte correto dos eletrônicos. Se jogarmos em qualquer lugar, o que pode acontecer? Se em contato com o solo, vai acabar através da chuva contaminando os lençóis foliáticos e com isso prejudicando a saúde da água que bebemos. E se em contato com a pele, eles vão se acumulando no corpo e futuramente pode causar câncer ou até mesmo a morte. Pensando em dar um destino correto a esses equipamentos, estão surgindo várias organizações e programas para o descarte do lixo eletrônico. Visa justamente pegar todo esse lixo tecnológico, computadores, impressoras e fazer o reaproveitamento dele. Então aqui no Onda Digital, o pessoal faz o seguinte, arrecada o material e nós reconstruímos esse material aqui fazendo o que? Fazendo a manutenção, limpeza ou até a reconstrução, porque nem sempre o computador que chega aqui está bom. Dentro do propósito da sustentabilidade, um conceito que vem crescendo é o da metareciclagem. É justamente a reapropriação de uma determinada tecnologia. Você pega uma tecnologia que não está mais em uso, como um computador mesmo. Você usa aquele computador e a partir do momento você diz, eu não vou utilizar mais. Naturalmente, ele ia ser jogado no lixo. Mas se ele ainda está em funcionamento, pode ser reaproveitado, você pode pegar esse material e reconstruir em uma nova tecnologia. A reutilização é um dos caminhos para resolvermos o destino final desses equipamentos. Mas é preciso pensarmos antes de comprar e mudarmos o nosso modo de consumo. Então você, antes de comprar qualquer tipo de equipamento eletrônico, pense, realmente eu preciso desse equipamento e antes de eu fazer a substituição do meu computador, eu procure um local adequado para jogá-lo. Então, antes de você jogar esse material no lixo, pense, porque o que é lixo para você pode ser uma oportunidade para outra pessoa. Alguma coisa fora da ordem, fora da nova ordem mundial.